Música 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 É nóis galera Canal Clarechinha Tchema Falando baixinho aqui Acho que é 5 horas da manha agora Olha só que Nascer do sol que bonito Lá Atrás das montanhas ali né Diretamente Da terra do papá Aqui vai começar a nossa A nossa viagem Direção ao sul da Itália Como tinha prometido aí pra vocês ir Aqui tá uma parte bem alta Aqui da Toscana né Cheio de montanha em volta O Nascer do sol lá Atrás Lá atrás dos montes Novela pra marcha que não deixei no sideline E nós vamos Vamos nessa aí ó Nessa perebita Que começa a gravar A bateria acaba Ai 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 É foda né Bom praticamente Que que tá acontecendo Que que pra onde nós vamos agora Ahn Ahn Fazer um Fazer um giro ali e tudo mais Obviamente Obviamente galera do canal clandestino Aqui de novo Aqui de novo né Florença e tem mais 1600 daqui até na Inglaterra Então vai ser um giro assim ó Pá Pum Pum Pá Pá Toque Vai ficar Fica massa hein Esse vai ser o giro do giro do clã clã Levar a galera pra conhecer Aquela Itália que poucos conhecem né Tem muitos italianos aí que nem conhecem aquela parte lá né Os caras nasceram moraram aqui a vida toda E não conhecem a A terra deles mesmo né Então Nós vamos pra lá E eu vou levar a galera comigo Se não Iam dormir por nenhum Eu cheguei ontem Era Era tarde aqui Foi tempo de Escorar um pouquinho e tudo mais e Essa porra aqui Vamos colocar o telefone aqui pregado Ai oi Pica Vambora Bora viajar com o clandestino Primeira parte da viagem Outro estado em direção Roma Tcham tcham E Bófila Como a frente se surta Daqui até lá embaixo agora São Quase os meus quilômetros lá Só de rodovia Básico Estamos na proximidade de Roma Periferia de Roma Vamos dar uma coisa Passou a saída de Roma Norte Tem mais uma saída de Roma Depois tem Frosinone Cassino Nápoli Caserta Nápoli Avelino Salerno E o resto Periferia de Roma A gente saiu às 6h10, já são quase nove horas Três horas de viagem Periferia uns 300 quilômetros, mais ou menos Aqui é Estamos aqui na cidade do Papá Romassu Nápoli Nápoli Ipa, isso não dá pra ver nada Nápoli 200 quilômetros Tinha ali tudo do senhor Bom, agora já estamos entrando na cidade de Caserta Nápoli Nápoli, praticamente A gente tem a divisão das ruas Itália, Itália do Sul e do Norte O primeiro mundo e o terceiro mundo Salerno, Régio Calabria Nápoli 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 Caserta Sud Bar e Avelino Vamos pra cá Salerno, Régio Calabria A rodovia onde a máfia tomou conta E ela não acaba nunca as obras lá embaixo Agora a gente vai passar por lá Essa baixa de caserta de Nápoli quem toma conta é a Camorla Camorla, sim, Camorra 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 E lá pra baixo lá quem toma conta é a Andrangheta São umas facções criminosas Só que cada uma, cada cidade tem uma família que toma conta Geralmente são divididas por famílias A rodovia fica boa assim desse jeito aí até chegar em Éboli Aqui na Itália tem um ditado que fala que Deus chegou só até Éboli De Éboli pra baixo ele esqueceu que lá Éboli 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 Que legal pra caramba que é Éboli 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 Aqui tem uma parte que ainda é boa assim ainda e depois começa a ficar a parte onde tem muita obra São quarenta, mais de quarenta anos de obra na rodovia e eles não acabam nunca Salerno, né? Éboli Salerno, né? De Ocalave Pra trás ali ficou o vulcão do Vesúvio Vesúvio Severino Mercado de Severino Éboli Éboli Eu estou voltando Éboli Eu vi Eu vou tesouros Estou voltando Éboli Eu vi Aqui agora acabou de passar a cidade de Éboli Eu falei pra vocês E aqui começa aquela A parte de 40 anos de obra Aí fica de 3 3 faixas, pra 2, pra 1 Aí fecha um lado, passa pro lado de lá Passa pro lado de cá E vai até chegar lá embaixo Dá aí uns 400 km mais ou menos Só de De rodovia, né Essa parte aqui não tem pedagem Obviamente A máfia não deixa pedagiar ela E Éboli, tava lendo aqui agora Conhecida aí pelo discurso do ditador, né Fascista, né Mussolini, né Que fez o discurso de guerra contra a Etiópia na África Éboli E durante a segunda guerra mundial Ela foi bombardeada E caiu Destruiu praticamente mais de 80% da cidade Não sobrou quase nada ainda Cidade Éboli Se você estiver olhando Pegar o mapa da Itália Vocês vão ver lá pra baixo De Nápoli Já bem Chegando bem na ponta Da bota Isso aqui não se está amando Prima não c'era Aqui C'era uma galeria piccola Aqui Como lê a La coisa La L'apenina Essa aqui não c'era Não c'era Chillerize Essa parte aqui Ela tem bastante Bastante montanhas Bem montanhos Cheio de túnel Cortando um lado pro outro Voltando 98 milhas Aí 160 km mais ou menos Pra chegar lá na destinação Horário marcado ali 4 horas da tarde Aqui é 110 É que bonitão Boa parte das obras que tinha Já não Vi que não tem mais Diminuído bastante Achei até interessante isso Temos que chegar quase mil metros De altura 780 Aqui está 780 Ali mais pra trás Ele estava quase 900 Olha o nível do mar E ao contrário da Inglaterra Que é toda plana Aqui tem estande de montanha As paisagens legais pra caramba Mas ali similares ruínas Ali similares ruínas Ali similares da Do túnel É bem legal Isso aqui é a última vez que eu tinha Vindo aqui Isso aqui estava tudo Tudo em obra Pegou uns dois pedacinhos Vim pra trás ali só Mas isso aqui estava tudo completamente em obra E era anos e anos e anos Como que acabava Morando Calabro No plaqueio LED do Calabria Conseguiram mais ou menos finalizar um pouco das obras Um pouco não Bastante das obras que tinha Mas ainda não colocaram pedágio nela Tem que entrar no assunto aqui Lá da Do 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 Da máfia E não é questão só de De delinquência Tipo Crime organizado Tipo Tem gente que está no meio da política também No meio da polícia e tudo Tipo Tipo Os caras tem Tem muita força Realmente eles mandam e desmandam Mais um pedacinho pra frente Vai dar pra ver o mar E a direita Tá quase chegando a costa já Um pouco mais pra baixo A paisagem vai mudar um pouco Porque vai ficar tipo árida Tipo Poucas plantas Mais rocha Temperatura não está muito alta 22 graus Quanto mais descendo Mais vai ficando quente O ar quente que sobe da África Fica mais ou menos Parece que esse morro que está aí na frente É tipo Pedra né Mais rochosa E pouca vegetação Mais com Goiás né Cerrado Agora já são 1h30 Próximo dia 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 Chegamos na costa 20 milhós pra saída de Pizzo Calabro Depois tem mais uns 30 quilômetros lá interno, 20 quilômetros mais ou menos, e chegamos. Falerna. Nosso eterno, Reggio Calabria. A parte final da rodovia, a saída agora é a Pizzo Calabro. E aqui até lá agora falta porra. A polaca é a Pizzo Calabro. A pizzo Calabria. A pizzo Calabria. Ciro Calabria. Trago. Ciro Calabria. O que é isso? Frutas e Veneras sempre estão, né? Ah, igual, né? Sempre ali. Que come? Sim, sim. Sempre ali. Agora tem mais um, acho que uns 40 km, 30, 40 km só de estrada assim, externa. Vibo Valencia, Tropea, Tiopea, Reggio Calabria. Também esse aqui. Sempre ali. Este é bom. Tiopea. Tropea. Tiopea. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O povo aqui joga tudo lixo na beirada da estrada aí Cada vez que eu vim aqui dá a impressão de chegar em umas partes do Brasil né Assim pouco cuidado nem nada né O pessoal sai jogando lixo na beirada da estrada aí pra tudo quanto é canto né Eles não limpam, não cortam mato nem nada E é um pecado que o lugar é muito bonito e eles não cuidam A gente pode matar o gal que fica aí É buraco na estrada A sinalização não dá pra ver nada Tipo no asfalto aí, bem apagada, as placas, o mato vai cobrindo aí Veleu, né Veleu, né A volta aí, lá Leva ou é Tipo o gal no canto aí, o mato vai cobrindo a estrada Eles não cortam nem nada Tem certeza que muitos aí vai se identificar com o Brasil Isso aqui é... Ah? Não se controla, né Ah? Que controla a mente? Não é, mas aí via, alerta Poda Se é nascosto Se salta por calabina em meio de frasca Helma-te, eu não me vejo Estrada super bem cuidada Design da estrada Tá na borda O matinho bem aparado Aí beleza, Itália do Sul A rica de Santa Domenia Trofea Ah, senhora Eu não entendi Sim, aqui é o Connard A casa é aqui Formicola, sim É aqui Ali dentro Do Chapecax Quase chegando Tá procurando lugar Tá procurando lugar Tá procurando lugar Um, um, um Um, um Um, um Um, um Um, um 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 O que é isso? Se inscreva. Se inscreva.